Nossa entrevista é com a coordenadora de eventos da Rádio Viva, Raquel Marouch, que vem falar da segunda edição do Atletas do Bem, que acontece na quinta-feira aqui em Farroupilha. Raquel, uma grande festa que vocês estão preparando, mas é uma festa em benefício de muitas entidades. Estava vendo aqui a PAI, Liga de Combate ao Câncer, Time do Gesto de Amor e Fazenda Esperança. São as entidades que vão receber a renda deste evento que vocês estão organizando. Como vai acontecer? Inicia quando esta festa que vocês estão programando? Ok. Reis, primeiramente quero agradecer o espaço da TV Farroupilha. É muito importante que a imprensa da região nos apoie, que não tem aquela rivalidade de imprensa. Enfim, nos apoie para divulgar este evento. Afinal de contas, não é um evento que converte dinheiro à Rádio Viva, e sim a estas entidades que você citou. Então, muito obrigada pelo apoio e por desejar confirmar a participação no Atletas do Bem em 2009. Até porque tem que confirmar a presença, que são muitos os craques convidados. Ah, com certeza. E o Reis vai jogar, né? Estamos aí nesta relação, mas vem muita gente importante, né? Vem boleiros também. Vamos falar dos boleiros. Quem que já dá para a gente confirmar? Tem o Tarciso, né? O Tarciso Flecha Negra, que é um grande ídolo, assim, gremista, né? Para quem acompanhou a trajetória do Grêmio quando ele se consagrou campeão do mundo em 1983, conhece bem o Tarciso. Hoje, atualmente, ele é vereador em Porto Alegre. E ele vai vir aqui jogar. O legal para os gremistas é que estão acostumados a ver o Tarciso marcar presença apenas nos eventos, né, Reis? E neste evento, não. Neste evento, os gremistas poderão ver o Tarciso Flecha Negra jogando 25 anos, mais de 25 anos depois da conquista do Mundial, né? Então, esse que é o legal do Tarciso Flecha Negra. Depois, a gente tem também o Ortiz, que ele é campeão do mundo de futsal pelo Inter e também pela seleção brasileira de futsal, que também vai jogar. Os colorados vão poder ver o Ortiz. Ele também é um grande ídolo do Internacional. A gente tem o Alan Ruschel, que é um grande destaque no Clube da Juventude, vem se destacando muito nos últimos jogos do Clube Juventude. E tem também o goleiro, bola cheia do Fantástico, né? Que é o Sid Ban do Ser Caxias, exatamente. Ele apareceu no Fantástico no ano passado, com grandes defesas, assim. A gente até tem o vídeo da defesa dele no site da Rádio Viva. E é uma das grandes promessas também para esse Atletas do Bem. Além dos boleiros conhecidos em atividade ou não, tem político confirmando presença também. Tem o Homem do Tempo, tem o Boésio, tem muita gente que vem participar, né? O Boésio e o Borges confirmaram a presença? Com certeza. O Paulo Borges, super conhecido, super carismático também. Foi esse um dos motivos que nos fez convidá-lo para jogar. Porque quem não conhece o Homem do Tempo, né? Aquele cara que aparecia na TV e dizia, ah, o tempo está bom. Então, é super conhecido. Então, ele vai estar presente e vai jogar. Inclusive, o Paulo Borges, ele joga futebol, ele pratica natação. Então, com certeza, vai brilhar em quadra também. E a gente tem o Boésio, que é nosso representante aqui da cidade, né? Deputado estadual. Que também vai participar, além dos prefeitos da região, vice-prefeita de Flores da Cunha, prefeitos de Caxias, Farroupilha e Bento. Vão cair junto com o clã de políticos jogando atletas do bem. Raquel, é interessante porque eles foram convidados, né? Políticos foram convidados, aceitaram, confirmaram presença. Atletas do passado e também atletas que estão em atividade, na atualidade, não se negaram, né? Receberam o convite e confirmaram presença. Porque perceberam que a causa é nobre, né? Vamos para a Farroupilha, vamos participar, vamos ajudar as entidades. Mas temos também a presença das soberanas da Fenaquive, da Festa da Uva, né? Tem um bom grupo de jurados e juradas, né? Que vão trabalhar também na noite. Vamos escolher o quê? Esse pessoal vai escolher o quê? As juradas, que são aí a soberana da Festa da Uva, eleita recentemente, a atual, né? Também a Tatiane Frizo, também a rainha da Fenaquive, que é a Rafaela Rotti. A Rafaela. A Graceli, que é a nossa presidente da CICS, de Farroupilha. A Fernanda de César, que é a presidente do CDL Jovem. A Marina Grande, que é a colunista social da cidade, do jornal Farroupilha. E temos também mais duas juradas, são duas empresárias, que é a Adriana Panes e também a Sandra Anselme. São duas empresárias que vão estar no corpo de juradas. Vai ter mais uma jurada extra, surpresa, que a gente vai passar no dia do evento. Ou talvez amanhã, um dia antes, ainda não se sabe. Mas o que tem certeza é que terá mais uma jurada surpresa junto com as outras meninas. Elas vão escolher, então, o melhor jogador em quadra. Tu tá concorrendo, então, né, gente? Ou ou pior. De repente, se você quiser ligar antes pra elas, pra combinar alguma coisa. Fazer um lobby. Não, brincadeira, isso não pode, não. Elas vão escolher lá na hora. Só aqui não pode lobby, né? Nem em Brasília, nem em Porto Alegre. Olha, eu não sei. Aqui não pode, no Atletas, não. Não pode fazer lobby. O melhor jogador, o melhor treinador em quadra, o melhor auxiliar técnico. E também, principalmente, a melhor torcida, além do melhor goleiro também. A melhor torcida que vai levar um grande prêmio, que é uma bicicleta. Que, posteriormente, a entidade vai rifar, né? Então, é mais uma fonte de renda pra entidade. De repente, a entidade não foi campeã no jogo, no Atletas do Bem, no evento. Mas a torcida levou aí, fez barulho e levou a bicicleta e, posteriormente, vai poder rifar pra arranjar algum, aumentar, enfim, a verba da... Na abertura, tem o show de Elvis, né? O nosso vice-prefeito, o Fabiano, né? Isso, exatamente. Com o seu show de Elvis Presley, pra ir já animando os torcedores. Isso, é uma coisa diferente, né, Reis? Quem não gosta, a gente já comprovou que qualquer pessoa se emociona com Elvis Presley. Então, eu já assisti o Fabiano Feltrin interpretando o ídolo. E é muito bacana, é muito emocionante. Como eu vi, aprovei e a gente resolveu convidar o Fabiano Feltrin, então. Que, na abertura do evento, ele vai, então, interpretar o Elvis Presley. E, depois, ele deixa de ser o Elvis e passa a ser o nosso vice-prefeito, Fabiano Feltrin. E aí, ele entra em cena, entra em quadra, melhor dizendo, como vice-prefeito jogando no Atletas do Bem. Agora, no show, também, vocês estão preparando a turma que vai trabalhar nesse evento. Árbitro, Luiz Carlos Lopes, depois tem enfermeiro, Eli Adriano. Nosso colega. A equipe da rádio toda aqui. Narração, Pedro Vitor. Comentários, Caio Baix, Putnik e o Evandro Matan. Então, tu imagina, né? Um som ali pra toda a galera curtir, né, na hora. Repórter de quadro, Luiz Lima, apresentação do Fabiano Pereira. É uma grande festa, né? Tem ingresso? Ingressos. A gente não está trabalhando com venda de ingresso, né? Reis, a pessoa chega com um quilo de alimento não perecível e já pode entrar e assistir o jogo, então. Esses alimentos vão ser distribuídos entre o segundo, terceiro e quarto colocado do evento. Então, só pra ficar claro, a verba que será revertida às entidades vem através da venda de camiseta. O Reis vai jogar, o Reis pagou 50 reais pela camiseta que a Rádio Viva não recebe esse valor. Esse valor vai ser pago só no dia e já repassado diretamente pra entidade. Ou seja, ninguém precisa pagar pra Rádio Viva pra jogar no Atletas do Bem. A Rádio Viva, através desse evento todo, sugeriu a doação da camiseta. A venda da camiseta é de onde sair os recursos pras entidades. Pro time campeão. Por exemplo, o Reis vai jogar em que time? No time da APAI? Eu não sei que time é, não me lembro agora. Eu também não sei, mas vou me achar aqui. A NAPAI, NAPAI. É, suponhamos que você vai jogar no time da APAI. Se o time da APAI for o campeão da noite, aí esse time, a APAI vai receber o valor das camisetas. Todo o valor líquido das camisetas. Então, os outros três times, os demais times, vão ser divididos nos alimentos não perecíveis. Então, são a verba das camisetas pro primeiro colocado, segundo, terceiro e quarto, os alimentos não perecíveis e ainda a bicicleta pra melhor torcida. São esses os prêmios, né, do evento. Então, fica o convite pra comunidade farroupilhense, pessoal da região que quiser vir também pra essa grande festa. Pegue seu quilo de alimento, vá até lá, deposite e assista uma grande festa. Mas uma festa em benefício dessas entidades, em benefício daquelas pessoas que realmente merecem a nossa atenção. E esta segunda edição do Atletas do Bem acontece aqui em Farrupira. Mas vocês estão preparando outras edições, né, na região. Você falou antes sobre a aceitação, né, reis, das pessoas. Quando a gente ligou ou visitou esses atletas pra convidá-los, literalmente 100% aderiu ao projeto. Então, pelo contrário, a gente até tá com dificuldade em encaixar pessoas que estão se oferecendo pra jogar. Dá pra jogar a noite toda aqui, né. Infelizmente, a gente até pede desculpas, reis, pras pessoas que queriam jogar. Mas não tem como, né. Esses times estão montados há mais de um mês. A gente tá trabalhando há três meses em cima desse projeto. Então, há mais de um mês que o time tá pronto, tá concluído esses 52 atletas. E sempre vai faltar alguém, né, reis. Vai ter uma pessoa ou outra que a gente não pôde convidar. Mas faz parte de qualquer evento, né. A gente pede que as pessoas entendam. E que aguarda a próxima edição, que com certeza vai acontecer, não só em Farroupilha, como na cidade da região que estão pedindo. Raquel, o ingresso, então. Um quilo de alimento não perecível. Os atletas estarão em quadra, dando show. A Viva preparando também uma grande festa. Os jurados e juradas lá também pra escolher o melhor em campo, a melhor torcida. Depois o sorteio da bicicleta. E o horário, o início. Porque vocês têm a hora certa pra começar. Como é que é? Sim. O evento começa às 19h30 horas. A gente pede que o pessoal chegue cedo pra dar tempo de se acomodar. Porque tem a abertura com o Elvis, né. Com o Elvis Cover, Fabiano Feltrin. Vai ter a apresentação dos atletas, toda uma abertura. Então, desde o início do evento já vai estar bem bacana. Então, é legal que o pessoal chegue até o ginásio de esportes Nossa Senhora de Lourdes por volta de 19h30 horas. Pra que possa acompanhar todo o evento na íntegra, né. Então, 19h30 horas, nesse dia 10 de setembro, quinta-feira, no centro de Farroupilha. Obrigado, Raquel. E o cotidiano continua com o Clássional Monato.